Vamos agora ao nosso quadro Qual Filme? Pode soltar a primeira imagem. A primeira imagem é de um filme italiano da década de 70, um filme que ganhou o prêmio de melhor direção no 29º Festival de Cannes. A segunda imagem é de um filme biográfico de grande sucesso e uma dica é que esse filme foi pedido recentemente aqui no programa Luz Câmera Arte. A terceira imagem é de um filme que se passa no final do século XIX abordando o tema da exploração de petróleo. E a última imagem de hoje, hoje são quatro filmes, é de um filme francês da década de 50, um clássico. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com o segundo bloco.